A Casa Otacílio Gomes de Sá vive hoje um dos momentos mais bonitos que eu já presenciei em 35 anos de vida. As histórias tristes que ficaram para trás das eleições de câmaras, que desmoralizavam os vereadores, hoje vão ficar para trás. Aqui estão nove homens e mulheres que decidiram formar essa chapa com um consenso de liberdade, com um consenso de um grito que estava engasgado na garganta. Eu sou um vereador jovem, meu primeiro mandato, mas na Câmara eu sempre fiz política, mas acima de tudo eu fiz amigos. Aqui eu tenho uma história com cada um. Alain de Bastos é um amigo de longas datas, é meu parente. Pipoca, estudei com pipoca no CIDGEL há 15 anos atrás. Sempre o tratei bem na Câmara dos Vereadores, respeitei o meu colega. Coloral Júnior também é de longas datas. Estudei com o Coloral Júnior no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Sempre foi meu amigo. Sempre apoiei os seus empreendimentos aqui na cidade, o Souza Folia. Vereador Cacá, sempre conheceu minha família. Historicamente, em alguns momentos, não pudemos votar a favor dos seus primos, da sua política, mas sempre nos respeitamos. Talos Gadelha foi um amigo do meu pai, isso é palavras dele. Sempre socialmente conviveram com uma boa amizade. Vereador Assis, estrela, é um dos homens, um dos políticos, e aqui eu digo com todo respeito aos nobres outros colegas, é um dos bons políticos que Souza tem. Vereador Assis foi presidente da Comissão de Constituição e Injustiça por 4 anos. Veio da roça, não teve os estudos completos, mas nunca deu um parecer favorável a uma safadeza e nunca deu um contrário ao interesse do povo. Vereadora Lana Dantas, mora muro com muro com a minha casa, ela na Cifrônia Nazaré e eu na lateral, na Tenente Alvino, nós temos um laço de família. Ontem eu me encontrava com o Sr. Joaquim Dantas, na igreja, e ele apertou na minha mão e disse, vamos firme-se. Então, ser ser congratulado com um senhor daquele que tem uma história em Souza no comércio é muito importante para mim. Lana Dantas me viu crescer, conhece meus pais, conhece nossa índole, conhece toda a minha família. Agradeço, Lana Dantas, pelo você aceitar esse desafio, que em muitos momentos estávamos desacreditados. Em muitos momentos, geravam fofoca. E aqui eu quero saudar o presidente do partido da rede, o pastor Emanuel, ao qual foi importante agora para a campanha de Lana, para a deputada federal, uma vitória acachapante na cidade de Souza com quase 5 mil votos. Lana é uma guerreira. Muitas vezes foi zombada na Câmara dos Vereadores por outros colegas que não estão, mas isso aí não vem ao caso. Lana é uma pessoa de bem, fez o bem, faz o bem, e o Hospital Laureano de Souza é a ideia dela. É um patrimônio que doutor Carneiro Arnou, ao qual quero mandar aqui um abraço de todo coração, que fez também essa ponte para que o Hospital Laureano, juntamente com Lana Dantas, estivesse na cidade de Souza. Vereador Radamés Estrela, ao qual aqui peço perdão, porque Radamés foi quem me trouxe para o PDT. Quando eu cheguei em outro partido, disseram que iam fazer vários vereadores e eu não acreditei naquilo. Eu já senti naquele momento, Radamés, que queriam tirar o PDT da política. e Radamés é habilidoso, inteligente, é capaz de assumir qualquer pasta no Estado, é capaz de assumir qualquer cargo executivo ou estadual ou até nacional. Saiu da roça, foi mototáxi e fez uma gestão brilhante, uma gestão de um homem de bem. Todas as contas aprovadas, Radamés foi esse presidente que nós temos como referência. Nós temos Radamés hoje como referência e ele é minha referência hoje. Apertei na mão dele e disse Radamés, eu vou ligar para meu avô, seu Raimundo Policar, que aqui eu quero mandar um abraço. Foi ferida a nossa honra. Existiu um acordo entre eu, o prefeito e meu tio Marcelo Abrantes com a testemunha, Cláudio Furtado, secretário da Educação do Estado, ao qual afirmou em todas as palavras todo o acordo dito ao João Estrela, um dos maiores líderes políticos da história de Sousa. Não tem mandato, mas faz o bem todos os dias. Eu queria agradecer, João Estrela, do fundo do meu coração. você me deu forças, me encorajou. E antes de ir para o PDT, eu fiz uma ligação para meu avô, Raimundo Policar, que tem 58 anos de comércio aqui na cidade de Sousa. O homem de bem, reto, direito, nunca foi de molecagem. Meu avô disse, meu filho, meu neto, você está indo para o partido de um dos maiores políticos desse Brasil, que se chama João Marcos Estrela e Silva. Então, meu avô, meus avós chancelaram esse apoio ao PDT, ao qual quero aqui agradecer todos os três vereadores do PDT que estão nessa luta conosco. Vereadora Bruna Veras, uma amiga de infância, uma pessoa que, nos meus primeiros momentos de vida, da adolescência, eu estive na casa dela praticamente todas as noites conversando com Juliana, Lucas e todos os amigos que eram da nossa época. Aqui, Bruna, talvez a população não esteja entendendo, estão nos chamando de traidores, estão nos chamando de rebeldes, mas aqui nós somos uma família. Nós somos uma família. Eu vivi dentro da casa de Bruna, então, vocês perceberam que com cada vereador eu tenho uma história? Com cada amigo desse a gente tem uma história? então, essa chapa aqui é uma das chapas que eu digo os nove, mais bonitas que essa câmara que a casa Otacílio Gomes de Sá vai ter quarta-feira. Nos foram tentados tirar a honra, a nossa palavra, nos desmoralizar, oferecendo vantagens. vantagens. Eu até me poupo de falar o que foi oferecido aqui para não ficar uma coisa tão feia. A nossa honra, nossa palavra é o que nos deixa sobreviver na política. Só sobrevive na política quem tem coragem e quem tem palavra. Quem não tiver essas duas situações não vai para a política. na minha campanha em 2020 eu andei em todas as casas. Quando se pedia emprego eu disse eu não tenho porque eu não tenho poderes para isso. O que eu tenho é palavra para fazer uma gestão, um mandato de homem. Aqui não existe mentira. Jamais existiu mentira. Eu não queria colocar a pratos limpos a história que aconteceu comigo da quebra do acordo mas eu vou ter que falar hoje sem ferir de ninguém com espírito totalmente desarmado de paz como estão todos os meus colegas. exatamente foi um que pediu várias e várias vezes vamos manter a paz e aqui está selada a paz. Mas é preciso que a população conheça a verdade e minha missão aqui é restabelecer a verdade. em 2020 estivemos eu meu tio Marcelo Abrantes aqui que é um dos grandes amigos da minha vida um pai homem de bem direito emprega gera renda não tem um cheque devolvido dele na praça pelo contrário ele ajuda as pessoas nós temos palavra e em 2020 nós se reunimos num restaurante em João Pessoa sem bebida num almoço eu meu tio Marcelo Abrantes o secretário da educação Cláudio Furtado e o prefeito Fábio Taironi naquela ocasião foi colocado na mesa a situação do do segundo bienio da presidência da Câmara porque o primeiro bienio ele já foi logo nos adiantando olha nós vamos continuar com Radamés pela votação que Radamés teve trabalhou muito e eu disse sem problemas prefeito e ele disse olha o segundo bienio será seu no vivo e eu vou fazer mais eu vou dar a sugestão a João Estrela para transferir você para o PTB e trazer outro vereador para o PDT para João não ficar desanimado eu disse sem problema e assim e assim fomos caminhando para o bienio de Radamés quando se chegou começaram a correr boatos na imprensa vão fazer os dois bienios juntos e eu e meu tio ficamos preocupados será Marcelo que nós vamos vamos ficar de fora e aí nós mandamos uma mensagem para o prefeito que está aqui no meu celular eu não quem quiser ver após a coletiva eu mostro em que a gente dizia prefeito está havendo uns boatos que vai haver os dois bienios como vai ficar essa situação ele respondeu de pronto não procede continua nosso entendimento durante a reunião ele me disse também com testemunhas que na casa de Zenildo eu não assumisse nenhuma diretoria da mesa nem a vice-presidência e ficasse calado assim eu obedeci o prefeito lá no acordo eu estava nesse acordo mas por ordem dele ordem dele eu não me pronunciei não me rebelei e Zenildo de pronto já fez a reportagem o segundo bienio é do PTB e eu voltei em 2021 no gabinete dele e ele me reafirmou a a nossa história agora no gabinete há 15 dias atrás eu fui lá em doutor João Estrela e doutor João Estrela disse Marcelo novinho procurem Fábio vão cobrar o acordo que foi feito e assim nós fizemos chegamos no gabinete fomos recebidos eu contei a mesma história que estou contando aqui e o prefeito reafirmou quantos outros você tem eu disse seis e ele disse procure mais dois do PTB que você é o presidente saímos de lá felizes da vida felizes da vida quem estava lá embaixo do gabinete são pessoas que da confiança dele até vereador a gente saiu lá sorrindo voltamos para João Estrela e eu disse João Fábio é um homem manteve a palavra eu vou atrás dos votos e quando eu cheguei atrás consegui meus votos ele simplesmente começou a impor a fazer ameaças a dizer que ia demitir a dizer que ia cair gente e aí começou o jogo baixo e por último eu não queria ter feito isso porque João confiou na minha palavra e a de Marcelo como existiu o acordo eu liguei e coloquei no viva voz para o secretário de Estado de Educação do Estado Cláudio Furtado e Cláudio reafirmou toda a história ponto por ponto e disse que o prefeito tinha um compromisso com a gente inclusive disse mais ele até quebrou um compromisso comigo disse que Sandra Mário ia voltar comigo e na reta final nem meus telefones atendiam em 2017 ele fez essa mesma promessa para o vereador Assis Estrela 2014 foi para 2017 eu ser o candidato do grupo para ele ser o candidato do grupo o presidente para votar em Aldeone e ele seria o outro bienio foi quebrado também o acordo então quase 95% daqui dessa bancada tem um acordo não cumprido com o prefeito então o mentiroso aqui não sou eu o mentiroso aqui não é esse homem de bem aqui não certo eu tenho 16 tios votando no prefeito há mais de 10 anos há mais de 10 anos nós estamos todos chateados o porquê que eu aliado uma truculência dessa eu estou me sentindo como um bandido eu disse meu tio eu estou sentindo aqui como o maior maior bandido da história porque você uma briga desse tamanho chega a romper a nível estadual a querer romper a nível estadual pelo meu nome então João Estrela me disse o caso não é mais com você agora são outras situações então a nossa chapa está aqui nesse exato momento a câmara dos vereadores terá a sua independência foi firmado um compromisso com todos esses vereadores de aprovar as emendas impositivas que já existem em João Pessoa que já existe em Cajazeiras o vereador vai ter independência o dinheiro da câmara é para os vereadores trabalharem nós estamos no pé do gabinete atrás de saúde se cada vereador tem direito a mais de 100 mil para colocar de emendas a gente a gente pode destinar 50% obrigatoriamente a lei 50% será para a saúde então cada vereador desse vai ter para onde mandar esse dinheiro para o hospital laureano uma associação de animais o vereador tem que ter autonomia nós estamos chacoalhados 24 horas no raio chamados de vereadores lagartistas porque não temos autonomia ficamos imagino um vereador de oposição para conseguir um exame para destinar uma verba eles estão uma reeleição disso aí isso aí é humilhação então essa é a nossa chapa Novin de Carlão presidente Lana Dantas vice-presidente primeiro secretário Assis Estrela segundo secretário Alain Geoge e Alain de Bastos e que seja uma vitória linda Souza inteiro Souza inteiro está esperando essa vitória eu passo nos locais eu passo nas ruas eu passo nas ruas e as pessoas estão nos parabenizando o parador Cacá me dizia agora há pouco que foi colocar o combustível no carro e o frentista disse eu estou torcendo por você eu estou torcendo por vocês as pessoas estão nos parando na rua dando os parabéns porque é isso que é o parlamento o legislativo é pra isso meu povo tem que separar os poderes sempre respeitando eu não vou aqui tratar o prefeito como um opositor porque vem projetos de interesse do povo eu não vou querer convencer meus colegas de derrubar projetos de interesse do povo o piso da enfermagem nós estamos aqui comprometidos de enviar estamos comprometidos então nós queremos o bem para o povo ninguém está aqui formando oposição barata porque a gente está sendo rompido um grupo histórico e eu falo rompimento porque agora há pouco na RAI disse se for candidato existe um rompimento eu não tenho mais o que fazer então ninguém aqui está praticando oposição barata não adianta não adianta demonizar nossos colegas porque a nossa história aqui já foi restabelecida a verdade já foi restabelecida a verdade agora estamos de consciência limpa a sociedade sabe a verdade agora e o secretário disse mais eu estou disposto a falar isso perante o governador João Estrela sou testemunha de respeito então quero agradecer eu queria muito que não fosse usado os trabalhadores para servir de escudo para pressionar meus colegas os trabalhadores que muitas vezes não entendem o que é que está acontecendo nos bastidores acham que somos irresponsáveis acham que somos traidores então eu peço respeite os mais humildes não use como escudo os mais humildes porque isso aí é de quem faz guerra barata é golpe baixo querem mexer com a gente é melhor dialogar é melhor conversar e todos esses aqui sempre foram do diálogo e a chapa está formada Deus está no comando estou totalmente desarmado de espírito de guerra de raiva de vingança a nossa honra foi ferida eu sou um homem da igreja eu e minha esposa participamos de todos os eventos de igreja a gente tem a palavra nenhum vereador desse aqui foi cooptado com dinheiro nenhum eu escutei isso da boca de quem visitou os vereadores escutei isso da boca de outro líder político deputado Lindolfo Pires que aqui eu não quero colocar o nome dele em relação a isso mas me disse novinho o que está bacana na sua campanha é que visitaram os vereadores e os vereadores novinho não me dão uma prata mas eu também não quero falar sobre as vantagens que foram oferecidas para tirar a honra e a palavra dos meus colegas não vai tirar quarta-feira nós vamos lá um paz vão para suas casas ninguém vai entrar aqui dentro de carro ninguém vai entrar aqui dentro de sítio dentro de hotel vão para suas casas companheiros abrace suas famílias diga a eles que vocês são homens e mulheres de palavra ninguém vai se render às vantagens então seja o que Deus quiser um abraço e aí o que Deus quiser